Algumas pessoas me procuraram pedindo isso, olha, tem alguns lugares que não funcionam 24 horas, principalmente em unidade hospitalar, onde que à noite, quando é medicado e dado lá pelo médico uma receita, e eles precisam do remédio e não tem nenhuma farmácia aberta numa cidade pequena. Então, nessa unidade hospitalar deveria ter sim uma unidade de farmácia funcionando 24 horas. Olá, seja bem-vindo à Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, está aqui comigo a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Maurício Peixer, do PL, sobre o projeto que prevê farmácias básicas 24 horas nas unidades do Sistema Único de Saúde administradas pelo Estado. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta aqui na LESC? É um prazer muito grande estar aqui, Ludmila, João, responder os trabalhos que a gente realiza na Assembleia. E um deles que nós temos grande preocupação, inclusive eu faço parte da Comissão de Saúde, é com a saúde dos catarinenses. E aí todos os projetos que a gente apresenta vêm justamente a pedido desses catarinenses, desses munícipes que precisam da saúde. E em um determinado momento, algumas pessoas me procuraram pedindo isso. Olha, tem alguns lugares que não funcionam 24 horas, principalmente em unidade hospitalar, onde que à noite, quando é medicado e dado lá pelo médico uma receita, e eles precisam do remédio e não tem nenhuma farmácia aberta numa cidade pequena. Então, nessa unidade hospitalar deveria ter, sim, uma unidade de farmácia funcionando 24 horas. E a gente sabe que para funcionar 24 horas ou para funcionar uma farmácia, tem que ter lá os profissionais técnicos que são necessários. A ideia é que esse tipo de farmácia, que o senhor chama de farmácia básica, ela tenha basicamente medicamentos mais comuns ou é para ter todo tipo de medicamento? Não, é o medicamento da cesta básica de saúde, que é determinado pelo SUS, estabelecido, aquele que é necessário para a população. Quando ele vai num pronto atendimento, quando vai numa unidade de saúde, geralmente os médicos receitam esses medicamentos e que precisa ir até a farmácia comprar. E justamente na hora de ir, farmácia fechada não tem, ali está a unidade, nesta unidade a farmácia. O senhor já dialogou com o governo do estado sobre essa iniciativa? Eu já conversei com a Secretaria de Saúde, com a Secretária Carb, que deu todo o entendimento, sabe como é isso, né? Hoje tem algumas dificuldades porque nas cidades grandes não tem tanta necessidade em virtude de ter farmácia aberta 24 horas. O que eu relatei para ela é justamente nas cidades menores, né? Onde que tem a unidade de atendimento e que as pessoas têm ali a necessidade de tomar o remédio imediatamente e não conseguem. E aí ela está estudando, eles pediram então, para que pudesse ter um tempo para ver se é necessária a viabilização, se pode ter essa viabilização. Mas o importante é eu apresentar a matéria, debater com o governo, debater com a LESC, com o governo, e ver qual é o melhor caminho que deve ser tomado. Como vai ser atendido a população? É esse o nosso interesse. A ideia, só para deixar claro para as pessoas, esse tipo de farmácia nas unidades de saúde do sistema estadual, a ideia é que esses medicamentos sejam oferecidos de maneira gratuita, por exemplo. É, sim, geralmente é gratuito, né? São gratuitos, então, que eles estejam disponibilizados para atender a população naquele momento. E na prática também a ideia é que o espírito das suas propostas também é de que esse tipo de iniciativa acabe atendendo a população de menor renda, né? É, exatamente, né? Mas não necessariamente só de menor renda, porque todos podem procurar, é universal, as pessoas vão procurar a unidade de saúde mais próxima que tiverem na necessidade. Então, é isso que a gente pensa. Então, quem vai numa unidade de saúde hoje, num pronto atendimento ou num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, lá tem disponível os medicamentos gratuitos que o médico receita. Então, essa é a mesma ideia, levar para todas essas unidades. Deputado, tem alguma expectativa de aprovação dessa proposta ainda neste ano? Ah, creio sim, né? Ela trata com a saúde, trata de pessoas. E eu sempre digo e repito que saúde não tem partido. Saúde tem pessoas, tem vidas e a gente precisa atender elas. Então, nós que somos chamados a esse serviço, ao trabalho, nós temos que atender. Então, eu acredito que os 40 deputados aí são favoráveis a isso e vamos debater com o governo a viabilização. Porque eu não gosto de apresentar projeto inócuo, né? Aquele que faz só para aparecer. Tem que ser projeto que realmente possa ser colocado em prática e que tenha resultado. Deputado Maurício Peixer, do PL, muito obrigada pela sua participação. Então, eu que agradeço, né? E que Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que este programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga nos acompanhando e até a próxima! Tchau, 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 tchau.